Fala Zé! Não vai passar! Chega na banca em parque, Zé! Baixa o banco, pé da puta! Vai Zé! Vai Zé! Não vai passar! Vai Zé! Caralho! Uh! Caralho, filho! Você tá doido, velho! Nossa, superação não aguenta não! De cara, na primeira! Vai Zé! Não vai passar! Vamos lá! Vá! 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 Vá!